É, Redmi Note 8, parece que tem alguém para roubar seu lugar aí. Vamos ver. Não esquece que o nosso aplicativo economizou. Ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet, compramos os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente e te mostra onde está mais barato. Receba notificações de grandes ofertas para você economizar de verdade. Fala, galera! Eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês viram no título, eu sempre vou falar o que é, mas a galera sempre vê no título antes. Eu vou fazer um suspense aqui que eu estou me iludindo sozinho aqui. Deixa o like, bora lá começar o vídeo. Vamos comentar, não sobre o Redmi Note 8, sobre o Realme 5 Pro. Eu vou trazer esse smartphone ainda para o canal, aguardem. É um smartphone que muita gente está comentando, está fazendo vídeo, mas a Realme, eu acho que é assim que se pronuncia, é tipo uma subsidiária, é tipo não, é da Oppo, que é uma grande empresa de smartphones também, só que não vende no Brasil. Assim como a Xiaomi antes era nossa, é um celular xing-ling e mostrou que não é nada disso, é realmente um celular bom, a Oppo é a mesma coisa. Ela é famosa pelo Find X, enfim, muitos smartphones bons dele, a One Plus que eu já mostrei aqui para vocês, enfim, muitos aparelhos bons. É uma empresa muito boa que faz aparelhos bons, porém não vem para o Brasil. Então, assim como alguns aparelhos não aparecem em outros lugares do mundo, aparece mais no Brasil, enfim, tem essa coisa, mas enfim, vamos lá falar do aparelho que é o que interessa. Infelizmente, você não consegue encontrar muito ele aqui, tipo, ninguém vende no Mercado Livre, nessas lojas e tudo mais. O único jeito de você comprar é importante. Depois eu vou mostrar para vocês quanto custa um aparelho desse, mas vamos comentar sobre ele. Além dele ser muito bonito, infelizmente eu não tenho ele aqui para fazer um take, mostrar aqui para vocês, eu não tenho, mas eu queria ter e logo eu trago ele aqui no canal também e vou mostrar como eu comprei e se valeu a pena e tudo mais. Ele é um aparelho, assim, comparado o Redmi Note 8, ele é melhor. Claro que, assim, lá fora, se você for importar um Redmi Note 8, ele sai quase o mesmo preço. Se você for importar o Realme 5 Pro, sai quase o mesmo preço do Redmi Note 8 aqui, então por isso pode, assim, valer a pena. Claro que demora e tudo mais, então a galera acaba não querendo muito, mas quem tem paciência pode pegar um aparelho ainda um pouco melhor por quase o mesmo preço. O Redmi Note 8 se encontra por R$1.050, R$1.100 aqui no Brasil. Ainda vale a pena, vou deixar o link na descrição, vale muito a pena, na verdade. Então, vamos lá agora falar do Realme 5 Pro. Ele é um aparelho muito bonito, como vocês viram. O desenho, tem o Redmi Note 8 azul, que é bonitão também, mas esse daí é bem mais bonito, entendeu? O desenho, o design dele é demais mesmo. Os reflexos, parece que é um negócio 3D, enfim, é muito bonito, eu achei bonito demais. Comenta o que vocês acharam aí do design dele. Além do mais, ele tem duas cores, né? Que é esse azul e tem o verde, que é mais bonito ainda. O verde, no site que eu vi para comprar, não estava disponível, então talvez eu traga o azul para o canal, mas eu achei bem bonito também. A tela dele é de 6.3 polegadas, é IPS também, assim como no Redmi Note 8, mas é uma tela muito boa, então está empatado aí, né? Com resolução Full HD. Então é uma tela meio que está empatada aqui com o Redmi Note 8, quase a mesma coisa no quesito tela. Agora no hardware, que ele tem realmente aquela diferença entre o Redmi Note 8. No Redmi Note 8 a gente tem o Snapdragon 665, 4 GB de RAM e 64. Tem versões de 128 também, mas memória e armazenamento não importa muito. Esse Realme 5 Pro, ele tem o Snapdragon 712, ou seja, é um processador já superior. Já está ali da série 600 para a série 712. Então, 712 não, para a série 700. Então já está um pouco mais atualizado, isso é muito bom. Então o que você vai ganhar com isso? Mais desempenho. Claro, o Redmi Note 8 dá conta de tudo? Dá. Porém, ele vai dar conta de tudo e quando tiver mais coisa mais pesada, ele ainda vai aguentar. Então isso é muito importante e enfim, você vai pegar um celular ainda melhor. Agora, no site que eu vi, olha só essa especificação. Ele tem versões de 4 GB de RAM, ele tem versões de 8 GB de RAM e 128 de armazenamento. 8 GB de RAM. Decora esse 8 GB de RAM. 8 GB de RAM. Decora. Porque no final do vídeo vocês vão ver o preço desses 8 GB de RAM. Ele tem o Snapdragon 712, como eu falei para vocês. Uma GPU Adreno 616. Enfim, no AnTuTu ele faz média aí de 200 e poucos mil pontos, 220, 230. O Redmi Note 8, para quem gosta de benchmark, faz aí, acho que cerca de 160 mil pontos. Então é uma diferença legal. Vou abrir o AnTuTu aqui para a gente ver. Olha lá, 161 mil pontos. Então ele já tem uma pontuação melhor, você sabe que o processador está superior, vai. E aí como eu falei, tem versões de 4 GB de RAM, 8, enfim. O armazenamento varia também de acordo com a memória que você pegar no smartphone. As câmeras também são câmeras muito boas. Boas para competir com o Redmi Note 8 e até smartphones melhor. Ele é, na verdade, ele é um pouco mais caro com o Redmi Note 8. Mas ainda, claro, comprando lá fora, trazendo aqui, porque se caiu o preço e tudo mais. Enfim, vamos lá. Ele tem a câmera principal também de 48 megapixels, mais uma lente angular de 8. A lente principal de 48 é com sensor Sony. Ele tem uma lente para o modo retrato e uma lente macro, ou seja, quase mesmo conjunto de câmeras. Só que qualidade também bem próxima. A diferença fica na câmera frontal, tem 16 megapixels com sensor Sony. A gente sabe que a câmera frontal do Redmi Note 8 não é muito boa com a câmera nativa. Enfim, é boa, mas poderia ser melhor, né? Ter os intermediários tipo o Moto G8 Plus, às vezes consegue tirar selfies ainda melhor que ele com a câmera frontal. A câmera frontal do Redmi Note 8 não é a melhor dos intermediários, não é a que me agrada mais. Mas, enfim, dá para usar Gcam, dá para tirar fotos boas. Mas se tivesse melhor, por que não, né? E para completar, ele tem 4.035 mAh, quase a mesma bateria do Redmi Note 8. Então eu quero testar para ver o desempenho e a duração de bateria. Mas aparentemente é um smartphone assim. O que ele vai ganhar ali, talvez uma melhoria em câmera, um design bonitão e um processador, um hardware acima, né? É isso daí que ele vai ter uma melhoria e o preço assim. Se você for importar hoje, hoje, depende de quando você está vendo esse vídeo. Vou deixar o link dele na descrição se alguém quiser comprar. Tem uma loja que é parceira nossa. O valor que eu vi lá era de 1.091. O frete para smartphones intermediários estava muito caro antes para você importar. Hoje já está tipo normal, quase normal. Estava tipo 60 reais. Vamos colocar aí. 1.091 mais 60 reais e vamos somar a taxa de quando ele chega no Brasil aí de uns 200 reais. Então a gente vai pagar esse valor que está aparecendo na tela. Então eu não sou muito bom de geografia, eu não vou fazer a conta aqui para vocês. E é isso, entendeu? Ele vai sair na faixa aí dos 1.350, um pouco mais, um pouco menos. Claro, se eu conseguir algum cupom de desconto, eu coloco para vocês. E outra coisa, a versão verde dele eu vi por 929 o valor, entendeu? Então você já economiza muito mais, quase 200 reais. Sai tipo 1.100 daí com taxa e tudo, 1.200, vai. Então ainda compensa. Se eu conseguir cupom de desconto ou alguma coisa, eu vou colocar aí. E lembre-se, são 8 GB de memória RAM, o Snapdragon 712 e um aparelho muito bonito. É claro que design vai de quem acha bonito ou não. Eu queria ver se tivesse uma versão preta dele, eu não tenho certeza se tem com aqueles detalhes. Eu acho que ia ser legal. Ou um branco também, ia ser bem bacana. Porque tipo azul e verde já está bonitão. Mas quanto mais opções de cores, melhor ainda. Bom, é isso o vídeo. Eu estou ansioso para trazer ele aqui para o canal, para mostrar para vocês, para a gente testar ele. Eu sei que muita gente já, sabe, muita gente não, pouca gente compra esses smartphones de fora. Mas tem uma galera que ainda está curtindo. E assim, vale a pena. É legal a gente conhecer. O Redmi 888 está forte, firme e forte, dominando, queridinho da galera. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. E enfim, logo aparece aqui no canal também ele. Ativa o sininho para receber, lógico, as notificações. E é isso. Valeu! Tchau!